Olá, meus queridos amigos, me chamo Samuel Sabino, sou de São Paulo, atualmente trabalho como preparador vocal e professor de canto, isso, são duas funções totalmente diferentes. Enfim, estou aqui para falar de um concurso maravilhoso que eu participei em 2016, chamado A Grande Voz Online, onde eu conheci inúmeras pessoas talentosas, foi uma competição muito acirrada e eu fui um dos seis finalistas naquele ano. No ano seguinte eu participei do The Voice Brasil, isso mesmo, do The Voice virtual para o The Voice presencial, enfim, foram momentos maravilhosos, posso dizer que esse concurso realmente me ajudou muito, o ano passado eu fui jurado no programa Canta Comigo da Rede Record e nós temos aí a expectativa que esse ano tenha novamente e vou estar lá como jurado se Deus quiser, então você não pode deixar de conferir a Grande Voz Online, concurso maravilhoso, aonde dá aquele pontapé na tua carreira musical. Tamo junto, um grande abraço a todo mundo, quem quiser me seguir, arroba Sabino Oficial, arroba Samuel Sabino Oficial, tamo junto.